Encomendado em resposta ao T-34, o Panther era um tanque médio criado pelo Machine Fabric, e colocado em produção em novembro de 1942. Com 45 toneladas, o Panther era mais pesado que a maioria dos tanques médios. Isso ocorreu em parte, por causa de sua armadura, que tinha até 120 milímetros de espessura na frente, e fornecia proteção superior contra armas aliadas. O tamanho da sua arma contribuiu para o seu peso, e também para o seu excelente desempenho no campo de batalha. Seu canhão de 75 milímetros, tinha o dobro do tamanho do Panzer IV, proporcionando maior potência e alcance. Resistente, poderoso, e manobrável, o Panther era um dos melhores tanques da guerra. Problemas técnicos iniciais, viaram no primeiro ciclo de produção, e retornaram à fábrica para modificações. Mas a partir de então o Panther teve um desempenho satisfatório. Juntamente com o Tiger, deu aos alemães uma vantagem significativa no combate de tanques. Juntos 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 Obrigado.